Esse é o lago de Itaipu. Olha a coisa mais... É a água que não acaba antes. Essa marcação delimita o espaço de Itaipu. Lá adiante tem uns colinhos que marcam, onde pode passar a marcação, é muito natal. Olha aqui gente, coisa mais linda. O álcool foi de 9 milhões de metros públicos. Se ele puder conseguir essa água para cada habitante do poder da terra, seria cerca de 3.500 litros de água por pessoa. Então se ele não numerava, né, por ele é mais ou menos de 28 mil litros. O álcool seria o número de água por pessoa. E uma curiosidade, então, do Paraná, que é o nome do rio que deu origem ao reservatório, que significa como mar é uma palavra guaraní que significa como mar ou aquele que parece com o mar agora a gente tem uma noção do porquê em nossos paraná é uma palavra de origem guaraní que é indígena que significa como o mar é muito, muito gente, é lindo demais muito lindo chega lá até uma certa tontura ai meu Deus, dá uma tontura misericórdia olha isso dá uma tontura de olhar lá embaixo meu Deus, olha aqui gente onde nós estamos Paraguai é do outro lado olha aqui a paisagem vista do alto do ônibus que a gente está então o motorista tem que ser bom né? porque ele está em uma altitude bem logo aqui eu acho que é a cidade aproveitada e tem que ir para a gente eu tenho que ir para a gente eu tenho que ir para a gente eu tenho que ir para a gente